Hoje eu venho trazer para vocês a seguinte novidade Acabou de lançar um novo MMORPG Free Play to Earn e NFT No estilo Hacking Slash Que se chama Road of Abs Eu já havia apresentado para vocês esse jogo E ele agora está oficialmente na OMX O que vocês estão vendo aqui na tela É que eu vou iniciar uma gameplay para vocês observarem como o jogo é Estou jogando pelo celular Pois pelo emulador não estava funcionando O jogo é para Android e para iOS Não possui launcher ainda Vamos lá O jogo lançou oficialmente na OMX Play Mas não apresentou ainda seu sistema tokenômico E eu estou trazendo esse vídeo para vocês aqui agora Para que você tenha essa informação em primeira mão Se eu fosse esperar trazer um vídeo de resultados Vocês poderiam perder uma oportunidade de lançamento E não sabemos como será Bom, isso aqui é o lobby do jogo Olha só, já tem várias pessoas me travando ali com o Body Block Vou sair aqui Não tem nada, nada Você vai passar por um tutorial, tá? Observa ali quanta gente já está no servidor Por isso que é um MMO Multi Massive Online Bom, ciente disso Você tem que ir para dentro ali do mapa, irmão Dá pancada Vamos lá Vamos conversar aqui com esse NPC aqui Que é através de quests Que você consegue as coisas E vai para o mapa farmar Vou clicar em Next Next Accept Outra coisa No momento, galera O jogo não tem linguagem em português, tá? Não tem Ó, você pode fazer trade com os jogadores, viu? Pode fazer PVP Isso aqui são os NPCs Aqui do lado, ó Já vai ter os mobszinhos, ó Para você poder matar Mas tem tanta gente Eu já joguei esse game ano passado Cada área aqui do mapa Tem os mobs de levels diferenciados, tá? Então se eu clicar aqui Você observa no minimapa E você vai ter que ir avançando de regiões E esse jogo Não possui sistema Não possui Sistema automático Ele é totalmente no manual Já identifico aqui Que tem algumas coisinhas aqui Para comprar Através de cache Tem informações aqui, ó Para conectar o Discord Caso deseje e tal Para você ganhar gemas free E você poder utilizar dentro do jogo Cara, tu começa Sem nada Entendeu? Nada Olha ali, nada Não tem nada, irmão Não tem ouro Não tem nada A mochila Vazia Nada Não tem equipamento Não tem nada E como eu já joguei Aqui, ó O bichinho aqui, ó Como eu já joguei Eu sei que tem esses bichinhos aqui, ó Level 3 Level bem baixinho Que é para já Matando eles Ó, já peguei level Entendeu? E aí também vou pegar Eu vou pegando o item Beleza Level 2 Eu tenho que ficar por aqui ainda Vou mostrar para você O porquê Ó a galera aqui já Ruxando no mapa Não tem automático, tá? Não tem É você realmente, ó Usando skill Vamos ver se vai dropando alguma coisa Dropei ali, mas não foi equipamento E aí você vai desbravando o mapa Ó, já tem mais dois aqui, ó Vou pular sozinho neles E já vou farmando Entendeu, galera? Não é um jogo novo Não é nenhuma tecnologia Real Engine 5 Não, não, não Não é nada disso, não Caramba, esse aqui é level 25, irmão Se eu tocasse naquele ali, irmão Já era Já ia de base, já Então o level aqui Influencia muito também Já mostra para você Que você não tem condições, tá? Não tem condições de encarar Aqueles mobs ali Ó, esse aqui é level 25 Entendeu o que eu estou dizendo para vocês? Ó, tem um level 3 aqui Eu vou nesse level 3 aqui, ó Vou dar uma olhada aqui, ó Pá Que isso? Ó, lá, lá, lá Maluco, viu? É área de PVP, irmão Então, pô Fui ali no mob do cara O cara já estava fortão Na condição de Mano, já me deitou ali Beleza? Na minha mochila Você começa a ver Que eu vou pegando algumas chaves Essas chaves aqui Você vai utilizar para abrir Baús que tem no mapa, tá, pessoal? Os baús têm raridades Então as suas chaves Também terão raridades Ó, como eu já joguei o jogo Eu não vou ficar matando o mob Eu vou mostrar para você Um NPC aqui em cima Que você vai poder trocar ali Adquirir seus primeiros equipamentos por ouro Caso você não farme equipamento Tá vendo que tem pouca gente aqui? Porque a galera que está entrando Já quer saber só de upar Só que aqui tem alguns NPCs Entendeu? E esses NPCs, ó Shopping Deixa eu clicar aqui nele aqui Aí vai mostrar ali Que está vendendo algumas coisas ali Arco Outra coisa Você não tem uma classe nesse jogo Você pode ser o que você quiser Você pode usar magia Você pode usar espada e escudo Você pode utilizar arco Fica a teu critério Entendeu? Dependendo da sua build Porque aqui possui distribuição de estatística Aquela coisa antiga Vou distribuir em força Destreza Entendeu? Agora o gráfico é isso, irmão O que você está vendo aí na telinha É claro que esse primeiro momento aqui É tu Maluco do céu Level 1 já tem PVP, irmão Ninguém respeita não Tu viu ali? Fui matar o mob E o outro já abriu P.K. em cima E foda-se É, irmão A tu achar uma paradinha Que quando eu joguei o beta desse jogo Mano, foi uva Jogar o beta do jogo Porque ninguém queria fazer PVP Não era Olha lá o outro lá Passando e matando todo mundo Tem um rodadão Tem rodadão aqui do guerreiro Ih, mano Como é que eu vou upar aqui, mano? Tá difícil, mano Peguei esse aqui Peguei esse aqui Não, não dei KS, não Vamos ver aqui pra baixo, mano Vou ficar aqui na água Escondido Nadando É, porque não tá dando pra upar Achei um bichinho Level 7 Será que rola? Vamos ver se rola Olha, tô sinistro já no level 3, mano Beleza Peguei material de craft Você precisa craftar Seus equipamentos Vai cá, rapaz Aqui tá dando pra farmar, hein? Olha só Aqui tá dando pra farmar, hein? É Pô, enquanto eu não enxergar Aqueles fortões aqui Matando todo Pra que que eu fui falar Que tem PVP no mapa aberto, né? Quando o amiguinho Que assistiu o vídeo Tiver fortinho Já sei que vai passar O rodo em geral Você pode aceitar grupo Pra montar party Ou não Fica a teu critério Você também pode montar Um grupo, tá? De pessoas pra poder jogar E farmar Farmar Esse spot aqui tá bom Irmão Vou falar pra tu Esse spot aqui tá bom Tenha útil do seu personagem também Que vai Que que é isso? De novo You are dead Pelo amor de Deus, irmão Armei 219 manguinho de ouro só Tô com o boneco ali Pelado Barba branca Igual a mim, irmão Cadê seus equipamentos? Ah, dropei uma calça Vou equipar A calça Defesa Defesa HP Recuperação de HP Pei Já taquei esse equipamento comum Aí, irmão Vamos lá É isso Tem mais alguma coisa aí Pra eu equipar? Não, não tem Você pode selecionar assim Dessa forma também, tá? Ou tudo Aí fica mais fácil Já viu ali, né? Já não Já estou de busto nu Calça Sem camisa Pronto pro combate Já tô de busto nu Vamos pra cima Vou dar um KS aqui Bati no maluco ali, mano Não tirei um de HP dele Deixa eu passar de novo por aqui Viu com o macete, né? Já achei um canto aqui Pra upar no mapa E aqui um Javali perdido Ai, que beleza Tomara que não venha ninguém aqui Me perturbar Entendeu? Tu vai sair, irmão Da porta Já vai ser PVP Tomara que Dê pra tu upar aí Quando tu assistir esse vídeo E é mais um motivo Pra eu frisar Se eu solto o vídeo de tarde Já era, irmão Já é ter gente full aí O mapa aí Batendo, matando E qual é a vantagem De eu passar, Alicione? Eu ainda não sei Como é que vai funcionar O sistema tokenômico Bom, você já sabe Que o jogo é Plate Horn O Emix anunciou Ela lançou o jogo E ela publicou Nas suas redes oficiais hoje Pode ser que seja vantajoso Bate, 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 meu irmão Tem uma pancada de morrer Aí junto É hora de farmar Vem Peguei level, irmão Tem um maluco ali também batendo Vai rolar um PVP E tô nem aí, irmão Se tu se meter aqui Porra, fui de base De novo ali Maluco Pelo amor de Deus, hein Caramba, rapaz Ó, vou logo avisando a vocês Que tem áreas aqui no jogo Que se você morrer Você vai perder O seu equipamento Tá pensando que eu tô brincando É, falei pra tu Que o jogo é old, mano Então já sabe, né, irmão Procura o canto Pra upar Sobrevive Mano, aquele capeta Ele não me bateu Ele só passou vermelho E eu morri como ali, irmão? Se ele não me atacou Ele soltou um peido No caminho, irmão? E eu morri de Stun? Intoxicado? Porra, tá difícil Fazer essa gameplay Pra soltar o vídeo, hein? Caramba Bom, vocês já entenderam, né? Parte superior Minimapa Configurações O jogo está em inglês Não tem português A parada é equipar Os seus personagens Ficar fortinho Aqui dentro Tem um NPC de livrinho É onde você distribui Suas habilidades, tá? Vai aparecer pra você Exatamente aí onde eu tô Aí você vai distribuir Onde você quiser Força, magia, destreza HP, defesa Fica a teu critério Tem a parte do personagem Onde mostra Seu ponto de PVP Seu ponto de PK Suas habilidades E todas as suas estatísticas Seja dano físico Dano mágico Defesa físico Mágica Todas as skills ali Velocidade que você vai castar Ou velocidade que você vai atacar Se você for um mago Cast speed Se você for um guerreiro Ali, ataque speed Eu não sei como é que você vai montar Você vai focar em crítico chance Ou crítico power Não existe crítico power Sem crítico chance Isso aí é aquela regra básica Principalmente Para os MMOs antigos Galera aí Supor Depois que você upar Você vai ter que ver no mapa Locais onde tem mobs Que estão de acordo Com o seu level E lá na frente Ou mais tarde hoje ainda Eu sabendo alguma novidade Da parte tokenômica Eu trago pra você Legal Mas se você não quiser esperar O meu próximo E puta Me convidando pra trocar o que Olha só Porra Deixa minha esposa ver essa porra Em relação ao tokenômico Você pode ir rushando E se você quiser descobrir por si só O MX Play O site do MX Play Ou a sua própria wallet De repente vem alguma informação nova Lá dentro Beleza? Mas eu tenho essa informação Hoje ainda Que eu trago pra você Bom jogo pra quem for rushar Não vou aceitar o trade da puta Irmão Tô fora Beijo